A gente recebe no projeto Clube Insights, ninguém menos do que Marcelo Serpa, diretamente do Havaí, um dos nomes mais brilhantes e importantes da propaganda mundial. E é um prazer enorme para o Clube de Criação poder recebê-lo aqui. E para conduzir o bate-papo, temos uma bancada que também muito nos honra, formada por Anselmo Ramos da GUT, mentor Muniz Neto da Bullets e Mariana Youssef da Paranoide. E antes da gente começar, eu tenho que dar aqueles recadinhos que são os seguintes. Se você perdeu alguma das lives aqui do projeto Clube Insights, você pode entrar no nosso YouTube. O nosso canal se chama TV Clube de Criação, aí você se inscreve lá e assiste todas as lives que têm sido muito bacanas. Além disso, se você quiser fazer perguntas, entre no chat aí e escreva, e a gente vai procurar responder o máximo possível. E é bom deixar claro que o projeto Clube Insights tem o apoio institucional da Rede Globo e segue até dezembro, todas as quartas-feiras, em geral às 19 horas. Quando acontece às 18h, a gente avisa. Aí acho que de recadinhos eram esses. E agora eu queria dar boa tarde para o Marcelo, tem um céu claro ali no fundo, então a gente sabe que no Havaí não está ainda de noite. E passar a palavra para você antes de começar com as perguntas. Tá bom. Primeiro, bom dia ou boa noite para vocês. Bom dia aqui, uma da tarde. Um e pouco? É não? Meio dia, meio dia e cinco. E agradeço o convite do Clube, agradeço a Laís por ter me chamado, a Cissa. Legal o Anselmo ter topado, muito legal o Neto ter topado, muito legal ainda a Mariana ter topado, participar dessa conversa, esse esquema Roda Viva. E é isso, estou aqui aberto, não sei de pergunta nenhuma, estou me sentindo meio virgem aqui no meio, sem saber exatamente para onde vai essa conversa, mas isso me deixa ainda mais interessante, mais interessado em fazer. Então, estamos aí. Qualquer pergunta que vier, estamos aí para responder. Bom, Marcelo, muitos filósofos e escritores já disseram que a melhor maneira da gente conhecer o próprio país é vivendo por um tempo fora dele. Porque aí, além de você olhar de longe, você conhece uma nova cultura, você aprende novos códigos e tem material para fazer comparações. Então, eu queria saber o que esses quase cinco anos, eu acho, né? Quatro, cinco anos. Quase cinco anos. Nos Estados Unidos. Te ensinaram sobre o Brasil e mais especificamente sobre o mercado publicitário brasileiro. Essa resposta eu vou te fazer em duas partes, tá? A primeira delas é sobre um aprendizado que eu fiz quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu viajei para a Alemanha e estudei na Alemanha durante sete anos. Então, eu já tive essa possibilidade de enxergar o país de longe em uma fase muito anterior, ou seja, muito mais novo. e acho que foi a coisa mais importante que eu fiz na vida, porque eu consegui identificar as diferenças. Na época, eu fui para a Alemanha e saí do Rio de Janeiro. Ou seja, são dois polos completamente opostos. E eu acho que a minha brasilidade ficou muito exposta no momento que eu descobri a Alemanha. Eu me apaixonei pela Alemanha, achei a Alemanha um país maravilhoso, me casei na Alemanha, tive filhos depois aqui no Brasil, mas que tem uma mistura alemã e brasileira, são dois genes completamente diferentes. Com sete anos. E quando eu voltei para o Brasil, eu trouxe na bagagem uma série de aprendizados que eu tive na Alemanha. Mas o mais forte, o aprendizado mais importante foi o reconhecimento da minha origem e da minha raiz. O que significava para mim ser brasileiro? Até porque quando você coloca em oposição a Alemanha, fica muito fácil você perceber o que nos faz brasileiros. E isso me fez muito bem durante uma boa parte da minha vida profissional, porque eu conseguia misturar um racional alemão que eu aprendi a desenvolver com essa energia louca, orgânica, brasileira, essa coisa do colorido brasileiro, da alegria brasileira. Eu consegui, de certa maneira, na minha carreira, juntar o colorido com o racional. E isso me fez muito bem. Eu acho que é uma das razões que eu dei certo nessa profissão e que eu me tornei um bom designer, um bom diretor de arte, um bom diretor de criação e um bom publicitário. Agora, voltando, depois de muito tempo saindo do Brasil e morando cinco anos aqui no Havaí, a minha percepção é um pouco diferente. Eu acho que tudo aquilo que eu descobri quando eu estava na Alemanha em relação ao Brasil, para mim, ficou distante. Eu acho que esses cinco anos de Brasil, eu estou enxergando o Brasil de uma maneira mais triste do que eu enxergava naquela época. Todo esse colorido e toda essa empatia brasileira. Eu brinco com todo mundo que falam que brasileiro tem a PHD em empatia, em relacionamentos humanos, etc. Toda essa situação louca que nós estamos vivendo não só nos últimos cinco anos, mas há dez, talvez doze, quinze anos, dessa divisão no Brasil, dessa irracionalidade, que não é uma coisa só brasileira, está acontecendo em todos os lugares do mundo, mas no Brasil especificamente ficou muito forte. acho que houve uma perda dessa empatia e dessa generosidade, desse calor humano. O brasileiro ficou um pouco mais chato, um pouquinho mais cri-cri, um pouquinho mais histérico. Então, esses cinco anos, para mim, me deu uma visão do Brasil que eu não gostaria de ter tido. Essa distância me fez um pouquinho, talvez um pouquinho de mal, apesar de eu ainda quase que tratar essa empatia, esse calor humano, como se fosse uma semente que eu tenho que regar todos os dias. Mas é isso. Resumindo, é isso. Netão? Fala, Marcelo. Fala, Neto. Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu queria, já que você está falando da vida do Brasil e tal, eu vou me repetir aqui, vou repetir um tema que a gente falou lá na nossa live, quando a gente fez. Eu queria que você falasse um pouco da tua vida no Havaí, porque tem uma coisa que eu sempre imaginei que você tivesse, de alguma maneira, uma personalidade competitiva. Publicitário geralmente tem, não é à toa que se dá tanto prêmio e tal. Mas eu nunca achei que você pudesse levar essa personalidade para o Havaí e querer ganhar campeonato de futebol de criança, como técnico de futebol. Então, eu queria que você contasse um pouco da tua rotina aí, o que aconteceu, o que mudou na tua vida depois que você foi para aí e tal. Mudou tudo. E eu acho que o objetivo foi justamente esse, você fazer um detox completo de tudo que você tinha. Eu acho que é você se reprogramar, você trocar todas as válvulas. Foi isso mais ou menos que eu fiz. E isso foi intencional. Quando você sai de uma profissão como essa, que é tão poderosa, tão forte, tão intensa, que demanda tanto, você tem que fazer um detox, você tem que fazer uma mudança. Eu precisava fazer uma mudança radical, porque senão você entra num processo de perda de referência. Então, a ideia foi justamente essa. Você falou sobre ser competitivo. Eu sempre fui muito competitivo. Bastante competitivo. Mas dentro de uma área específica. Eu sou diferente. Tem pessoas que são competitivas em tudo. Disputam qualquer coisa. Disputam o melhor cafezinho. Disputam tudo. Eu não. Era uma área muito específica. Eu sempre fui muito competitivo. Quando eu saí, e esse detox aqui para o Havaí, que foi intencional, ele me deu uma perspectiva de vida muito boa. Porque eu fui procurar em mim mesmo uma nova maneira de viver. Como é que eu vou me achar? E aí você tem uma coisa que é do surf, que é você buscar pegar as ondas mais poderosas do mundo, mais fortes, mas não dá para comparar em nenhum lugar do mundo a força das ondas que tem aqui no Havaí, aqui do lado. Aqui é em frente. Então, eu fui me programar para desafiar isso. A mim mesmo. Então, fui ser competitivo contra mim mesmo. Porque dentro do ambiente havaiano, eu estou lá embaixo, na escala. Sou muito... Sou o cara, um ex-publicitário, surfando umas ondas onde os profissionais surfam do seu lado. Então, esse desafio pessoal para mim foi, e é todos os dias, ainda vai ser durante um tempo, até os joelhos aguentarem, uma necessidade muito forte para mim. Isso é muito importante. Pintar é a segunda coisa que é mais importante também, que é tão importante quanto, talvez até mais. Porque eu divido meu tempo em pintar, surfar, cuidar das crianças e tirar o cocô do cachorro aqui do jardim e cuidar da casa. E você falou do ser competitivo. Em alguns momentos, você, nos Estados Unidos, diz uma coisa muito bacana dos Estados Unidos, você é obrigado a participar da comunidade como um todo. Então, eu virei, junto com a Joana, nós viramos técnicos de futebol do timezinho do Paulinho, que jogava pra caramba. E a gente descobre que, de repente, todo aquele futebol que a gente vê todos os fins de semana, não sei o quê, a gente sabe muito mais do que qualquer havaiano jamais vai aprender na vida dele. É de cego, quem tem um olho é rei, né? A gente ganhou todos os jogos e o placar mais baixo que nós ganhamos foi 9 a 2. Então, pra você ter uma ideia. E chegou um momento onde os pais perguntavam, os professores, e os pais falavam assim, tira o Paulinho, põe um time mais fraquinho, perde aí um pouquinho que tá meio humilhante. E aí, a minha alma competitiva não permitia. Eu falei, que se dane, tá aqui pra jogar, vamos ganhar. E ganhamos de 15 a 2, 15 a 4. E foi bem divertido. No final do campeonato, eu tava treinando já todos os timinhos ao mesmo tempo. Porque os times dos amigos, é tudo conhecido, né? Os outros técnicos, os havaianos, já assim, treina os nossos juntos. A gente treinava todo mundo junto. Aí fez um treino com 25 crianças, com 30 crianças. E foi divertidíssimo. Infelizmente, com a Covid, isso acabou. Mas é isso. Você ganhou tudo quanto é prêmio de publicidade, aí não satisfeito foi morar na Havaí, não satisfeito você virou o melhor técnico de futebol do Havaí. O que não é... Gente, é que nem virar o melhor surfista da Bolívia, gente. Também não é nada demais. O melhor surfista da Bolívia, eu sou o melhor técnico de futebol do timinho do Havaí e do North Shore. Ou seja, não é um mérito assim tão espetacular. Mas é divertido, foi muito divertido. Eu adorei. E faz muito bem. Tem uma coisa, Neto, que você tocou e que é importante e é você sair do grande, você sair do cosmos, sair do universo e ir pro micro. E esse movimento de você ir pro micro, você se prestar atenção nas pequenas coisas. Tem um livro lá em um indiano maravilhoso, O Deus das Pequenas Coisas, que é você se preocupar com as pequenas atitudes. Elas devem ter um peso muito forte. E quando você está numa profissão como a nossa, numa cidade como a nossa, como São Paulo, e vendo, falando de grandes números, grandes campanhas, o pequeno fica, some, desaparece. E você fica meio numa inflação de número, numa inflação de ego muito grande. Então, você dá essa freada de Fórmula 1, você pegar um Fórmula 1 a 400 km por hora e andar a 10, te permite ver coisas que você não estava vendo. E tem coisa muito bacana no meio que a gente perde nessa velocidade toda. Eu dou umas paradas assim na resposta, mas é assim mesmo, tá, né? É a minha deixa essa. Tá bom. Vamos lá. Fala, Mariana. Marcelo, eu me dei mal, porque eu ia te fazer uma pergunta, mas aí você citou que você é competitivo, né? Essa história do neto, tananã. Então, eu vou fazer na lata, assim. Você já pensou em ser diretor? De cinema? É. Algumas vezes, sim. Algumas vezes, sim, mas não com tanta ênfase que me fizesse realmente querer ir atrás, entendeu? Eu acho que eu sempre gostei, sempre brinquei muito. Eu até adoro editar coisas, eu faço filminhos, etc. Outro dia, um fotógrafo, o Ale Bousset, um argentino que mora na Espanha, ele pediu para eu editar um vídeo. Ele filmava umas coisas malucas lá durante os shootings dele e ele me deu um material bruto, assim, faz um vídeo disso aqui. Aí eu sentei, eu me diverti, passei uma semana montando, peguei um poema do Brecht, coloquei no meio, escrevi, fiz uma edição. Adorei fazer. Então, mas eu sempre, mas eu deveria ter começado isso mais cedo. Eu acho que seria uma opção na minha vida, com certeza, ser diretor, mas hoje eu confesso que eu estou mais feliz pintando. Acho que pintura hoje, para mim, é uma coisa que me, é um processo muito individual. Eu acho que eu estou dentro, sou eu e o quadro, sou eu e a tela, tem um monte de desafios pessoais nesse negócio, de aprender, de melhorar, de fazer, é uma coisa muito interna, pessoal minha. Eu estou nessa viagem agora. Direção é uma coisa muito maior, muito grande de novo, e talvez eu não esteja preparado para isso ainda não. Mas quem sabe, um dia eu faço dirigir um filme aí maluco. Aí, Egistão, fica a dica aí. Obrigada, Marcelo. Claro, Margarida, é um prazer. O Egisto está no meio também, não? Está aí, o Egistão. O Egistão, cadê você? Eu não consigo ver, tem um monte de gente. Não dá para ver, tem um monte de gente. Não dá para ver. Ah, Egistão, meu querido Egisto, saudade dele. Anselmo. E aí, Marcelo, tudo bem? Fala, Anselmo. Obrigado por você ter tocado. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Eu queria contar uma história, primeiro, que o Marcelo já conhece, mas as 111 pessoas conectadas talvez não conheçam e depois vou fazer uma pergunta. Há algum tempo atrás, acho que uns sete anos atrás, quando eu ainda estava no Brasil, a minha filha, Helena, a gente estava jantando e a minha filha perguntou para mim, papai, quem que é o melhor publicitário do Brasil? Aí eu falei, Marcelo Serpa. E ela falou, por quê? Eu falei, ah, ele é alto, bonito, rico, surfa e fala alemão. Aí teve uma pausa, assim, aí ela falou, é, papai, você nunca vai ser o melhor publicitário do Brasil. Aí eu falei, Helena, fica quieto, me passa o sal. Uma põe na frente, pessoal, por favor. História verídica, tá? História verídica. A minha pergunta, Marcelo, é o seguinte, o Marcelo, acho que é um mês atrás, mais ou menos, a gente teve uma conversa, né, com todo mundo da GUT, e a gente fez várias perguntas para o Marcelo e foi super legal. E a gente aprendeu muito e foi super inspirador. Teve uma coisa que você falou que eu acho que todo mundo ficou repetindo aquilo depois e falou, nossa, aquilo foi muito legal. E você, eu, no final, perguntei para você, o que você recomenda, né? A gente quer ser uma agência super criativa, o que você recomenda? E você falou uma coisa que foi never compromise happiness, né, que soa melhor em inglês e em português é nunca comprometa a felicidade. E, eu queria que você falasse um pouco disso, o que você quer dizer com isso, entendeu? Você nunca, comprometer a sua felicidade. E essa foi uma coisa que você falou para a gente, assim como dica para a gente ser feliz, fazendo o que a gente gosta e ser feliz na vida. Bom, bom, legal, legal que teve uma, que isso teve uma ressonância grande aí no pessoal, porque é uma, é uma visão de mundo muito pessoal minha, de muito tempo atrás. Eu tive uma, lá atrás, eu sempre buscava, primeiro inconscientemente, depois conscientemente, eu buscava ter o maior prazer possível fazendo as coisas que eu estava fazendo. Depois eu comecei a fazer análise, aí você entra em uma análise mais profunda, por que você busca isso, né, se aquelas coisas têm sentido, fazem sentido para você, se não fazem. Quando elas fazem sentido para você, você faz com prazer. E, de vez em quando, você está fazendo coisas que não fazem sentido para você, se você não tem consciência daquilo, você começa a fazer aquilo errado, começa a fazer aquilo mal, aquilo vai criando uma ansiedade, aquilo vai criando um processo de desgaste pessoal e você nem consegue identificar de onde está vindo aquele processo todo, aquele negócio todo. Então, lá atrás, inconscientemente, eu fazia as coisas por prazer, por prazer profundo. Eu adorava desenhar, sempre gostei de desenhar, então vou fazer alguma coisa com desenho, vou estudar isso. Depois eu fui entrando na indústria, fui entrando como designer, depois ajudante de designer lá na Alemanha, depois diretor de arte júnior na Alemanha. E, nesse momento, é fácil você fazer as coisas no prazer, porque é tudo novo, é divertido, tudo está aparecendo, você não tem responsabilidades maiores, você é muito novo, então as coisas vão aparecendo, você vai fazendo, você vai entrando naquela ciranda muito rápido. Conforme você vai crescendo na profissão, as coisas começaram um pouquinho mais complicadas. E teve um momento chave, que eu não vou entrar agora em detalhes, mas quando eu saí da DM9 e a gente entrou na UMAP, a gente teve um processo de sociedade que não estava dando muito certo. E em uma das reuniões muito importantes que a gente teve com todos os sócios para realmente quebrar a sociedade, para romper a sociedade, eu falei assim, olha, eu estou profundamente infeliz nesse momento, nessa situação que eu estou vivendo. E, por eu estar extremamente infeliz, eu quero sair. Eu não tenho nada fora, eu não tenho nenhuma proposta, eu não tenho nenhum projeto, eu vou sair com muito pouco dinheiro, porque é o início da UMAP. então eu estou profundamente infeliz e eu não estou nesse negócio para ser infeliz. Uma das discussões na época, você só está pensando em você mesmo, você está pensando no grupo, você está pensando na agência, na responsabilidade, nos clientes, nos funcionários. Aí eu parei para pensar e tive um insight na época, porque assim, você tem toda a razão, eu não estou pensando neles, eu estou pensando em mim. Porque se eu não estiver feliz, se eu não estiver realizado com o que eu estou fazendo, se eu não estiver inteiro, se eu não estiver centrado, se eu não estiver com um sorriso no rosto, vai ser ruim para todo mundo também. Então, eu não vou me sacrificar a minha felicidade em prol de uma possível alteração na vida, nos clientes, na agência, etc. Então, sim, eu estou sendo egoísta, sim, estou pensando em mim primeiro. Então, vou fazer o seguinte, vocês ficam aí, eu vou para a puta que pariu e vou atrás da minha felicidade. Pode ser visto como um egoísmo, pode ser visto como um processo interno meu, eu não comprometo, eu não vou comprometer a minha felicidade. Naquele momento em diante, aquilo virou uma régua e essa régua para mim foi até o final. E eu sempre me diverti muito em propaganda, sempre me diverti muito na agência, sempre me diverti muito na OMAP, até o momento que eu não me divertia mais. E aí, quando eu percebi que o futuro ia ser um futuro onde a minha felicidade, a minha alegria ia ser, estava comprometido, eu resolvi sair fora. e aí, pulei fora. E agora, estou na Havaí fazendo umas coisas profundamente alegres e felizes, surfando e pintando. Mas é isso aí mesmo, eu acho que é a melhor maneira de você tocar um negócio, é você perceber se esse negócio é feliz, se você está fazendo isso por dentro, pela sua alegria interna, ou se está fazendo por um ego, ou por uma vontade externa, uma vontade de outros, ou porque a pressão do mercado, da sociedade, dos seus colegas, te impõe a fazer aquilo e de repente você está em uma situação que não é para você. E aí você começa a sofrer, você começa a tomar remédio, você começa a dormir mal, você começa a tratar mal as pessoas, e isso não vale, não vale a pena. Eu concordo, a gente tem que ser feliz trabalhando com as pessoas da agência e com os clientes, e os clientes sentem, se você não está feliz, os clientes sentem. Sentem? Se você não está feliz. Sentem? E você fala, e quando você dá um sorriso aberto para o cliente, e dá uma risada, e fala, isso é bobagem, ele está sentindo que você está sendo sincero com ele. Então, não vale, não vale, não vale. É, você tem que virar camiseta isso. Never compromise happiness. É. Bom, agora sou eu. Marcelo, vou aproveitar esse gancho aí do que você mesmo disse, que você chegava feliz, que isso era tão importante para você chegar bem na agência. o Dedé Laurentino esteve aqui no projeto duas semanas ou três atrás, e eu não vou saber reproduzir as palavras dele exatamente, mas ele comentou isso, ele falou de como era legal ver você chegando, cantarolando, assofiando, sentava, papapá, pum, e já saía uma coisa muito bacana, e era uma leveza, assim, que encantava outros que para os quais o processo era mais complicado, mais sofrido. Então, eu queria te perguntar, assim, em termos criativos, em termos de processo, aí um pouco saber do seu processo, e saber se vocês consideram mais ou menos algo como um sniper, o cara que é um tiro só e sempre resolvia numa tacada com precisão, ou não é bem assim? Como que era o teu processo? Olha, sniper jamais fui, eu era mais um macaco rindo com a metralhadora do que um sniper, tá? Mas, no caso do Dedé, eu não ouvi o que o Dedé falou, mas o Dedé é uma pessoa extremamente observadora, inteligente, rápida, ele percebe as coisas com uma delicadeza e com uma visão pernambucana, eu falo pernambucana porque minha família é de lá, então eu me identifico muito com isso, que eu gosto muito. Então, acho que o Dedé é uma pessoa especial e fico feliz dele estar feliz lá e tranquilo, feliz e trabalhando muito lá em Londres. Sobre chegar... Ele tá assistindo aqui, tá aqui embaixo. Ele tá onde? É o que eu não tô vendo, eu não vejo, tô vendo só os grandes, tanta gente que eu não consigo ver. O Dedé tá aí no meio ou não? Tá, acabou de te dar tchau. Então, Dedé, tchau, beijo. Bom, sobre chegar na agência, eu vou falar uma coisa que eu tenho visto, ouvido alguns comentários, algumas palestras, algumas conversas sobre publicitários que falam sobre o sofrimento criativo, que a angústia criativa, você tem um, aquele processo da dor, né, do sofrimento pra você criar alguma coisa, porque isso é muito importante, aquela insegurança de você como publicitário de achar que tudo que você tá fazendo é muito ruim e que as pessoas vão acabar percebendo de certa maneira que você é uma fraude, tudo isso é uma coisa, um tema meio comum nos criativos que eu percebi. Eu confesso que eu sou de outra turma e talvez eu tenha, tenha uma falha genética de não ter, não sentir muito medo. Eu entrei nessa profissão meio de gaiato, não é de gaiato, eu sabia exatamente pra onde eu tava entrando, mas eu entrei meio de corpo aberto, meio sem, sem muita, sem muito medo e eu fui fazendo as coisas e de certa maneira elas foram dando certo pra mim. Então eu nunca me angustiava muito com o processo criativo, ele nunca me angustiou, tá? Outras coisas me angustiaram, depois ele pode falar sobre elas depois, mas o processo criativo pra mim nunca foi, sempre foi muito divertido, porque eu achava que sempre teria uma solução, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, ela pode ser genial, ela pode ser medíocre, mas sempre tem uma solução. Você sempre no final das contas vai pegar uma folha de papel e você vai rabiscar uma frase, um desenho, uma ideia e ela pode ser brilhante ou não, mas você vai ter uma solução. E o máximo que poderia acontecer em qualquer situação dessa é o cliente não gostar. Ah, você faz outra. Ou o máximo ainda é você perder o cliente, você vai lá e pega outro. Eu não tinha, eu sentia pouca pressão nesse sentido e talvez seja uma falha genética. O Zé, meu sócio, ele sentia muito mais essa pressão. Então, eu meio que era um meio bobo alegre de certa maneira. Então, essa maneira de chegar na agência e rabiscar as coisas de manhã que o Dedé falava, eu talvez chegasse porque eu tinha que levar minhas filhas na escola cedinho, não tinha quem levasse. Então, eu chegava mais cedo na agência e eu pegava, sentava, o que eu tinha que resolver? Eu já resolvia, tentava resolver o mais rápido possível e eu sempre gostei de rabiscar muito, sempre rabiscava muito. Por isso que eu falava que eu não sou um sniper, eu não sou um cara que pensa, raciocina e chega numa ideia. Não, eu pegava uma folha de papel e rabiscava nos caderninhos cheios de desenhos e fazia um monte de coisa. Eu fazia uma quantidade absurda de bobagem, de abobrinha, de coisa boa, coisa séria. E depois, de uma maneira mais racional, eu analisava aquilo lá e buscava as ideias que poderiam depois formar uma campanha, formar uma apresentação que valesse a pena apresentar. Então, eu era muito mais visceral no processo criativo, de vomitar as coisas no papel e depois ver se tinha alguma coisa boa, do que o sofredor que ficava lá pensando tem que ser essa coisa, tem que ser genial. Eu lembro que tinha um diretor de arte nosso na agência, pessoa maravilhosa, vou citar o nome aqui porque não vale, mas ele era, primeiro, ele era muito bom, mas muito sofrido. e tudo para ele era um gamprinho em canes, o melhor anúncio, o melhor filme já feito na história. Se você parte desse princípio, você não faz. Eu falava para ele assim, se você quiser isso, assim você não consegue. Você consegue se divertindo, faz sem pressão, faz, se divirta, depois você vê se é bom ou não. Uma hora você acerta, sem saber você vai acertar. Então, eu sou mais um macaco ou metralhador do que um sniper. Obrigada. Netão. Então, eu acho legal você ter falado, você falou bastante, eu vou entrar no nosso tema, Marcelo, aquele do livro. Olá. Porque você falou bastante em se divertir, em trabalhar rindo, em trabalhar de um jeito leve e tal. E eu depois fiquei pensando muito, depois da live que a gente fez lá, e eu fiquei pensando muito nisso que você falou, do quanto a gente se torna sarcástico, enfrentando problemas no dia a dia. E eu tenho uma sensação que também é mundial isso, não é só uma coisa de Brasil, nem do que está acontecendo agora. Eu arrisco dizer que talvez seja geracional. Eu acho que essa nova geração é menos sarcástica do que a nossa, do que o que a gente foi. eu até tenho a sensação, vendo pelas minhas filhas, que piada, por exemplo, é uma coisa que está acabando, está desaparecendo. Essa nova geração não gosta de piada. E quando eu digo piada, eu não estou falando de piada racista, nem homofóbica, não. Estou falando de piada, piada em geral. Talvez porque toda piada tem um fundo de sarcasmo também. E aí, para quem não sabe do que a gente está falando, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sensação que você teve, esse talvez epifania que você teve em um determinado dia de perceber que a gente estava caminhando para um humor nocivo, para um jeito pesado de lidar com os problemas. Bom, muito legal você falar nisso, Neto, pelo seguinte. Eu, sem perceber, a gente vai percebendo as coisas sem ter consciência delas. Elas vão se acumulando dentro de você até que isso toque na sua consciência e você perceba que alguma coisa está mudando dentro de você. Uma coisa que sempre me incomodou, e isso me incomodava no discurso publicitário, dentro das agências, dentro do mercado publicitário, entre os criativos, essa mania insistente que nós tínhamos, que eu acho que você tem razão, também há uma mudança geracional. Hoje, se eu conto uma piada para a minha filha de 16 anos, ela olha para mim com uma cara de paisagem absurda. E é verdade, mas é uma piada mais simples possível. Simplesmente, ela ri de outras coisas, não é do que a gente está rindo. Então, eu acho que tem uma mudança muito grande. Mas a nossa geração, dentro das agências e dentro dos nossos mercados criativos, a gente usava, a gente levou para a nossa vida, para os nossos diálogos, para as nossas interações pessoais, todo o instrumental de redação e de criação publicitária, onde usava a brincadeira, o depósito, o duplo sentido, a ironia fina. E as pessoas começavam a se comunicar dessa mesma maneira. Então, toda a frase, todo o diálogo, toda a interação era extremamente irônica. Aquilo me incomodava e eu não sabia exatamente por quê. Aí, todo mundo, me lembro, meu irmão se mudou para os Estados Unidos muito cedo e falou assim, Marcelo, você tem que assistir o Seinfeld, você tem que assistir o Seinfeld, o Seinfeld, você tem que assistir o Seinfeld. Eu assisti o Seinfeld, eu não achava graça. E eu não sabia por que eu não achava graça. E muitos dos shows aqui, do late night shows aqui nos Estados Unidos, meu irmão falava, assista aqui, assista aqui. Eu assistia, achava, ha, 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 ha. Eu tinha uma atitude meio parecida com a minha filha, quando eu conto uma piada para ela hoje. E eu não achava aquilo muita graça. Eu não identificava o porquê. Até eu sair da propaganda, vim para cá e perceber que quando a gente conversava com alguns amigos, conhecidos publicitários, a gente conversava, eu entrava em uma conversa qualquer, era sempre, vinha uma piadinha, sempre tinha um jeitinho irônico, sarcástico, inteligente para tocar nos assuntos que eram importantes. E eu percebia que o sarcasmo e a ironia viravam um escudo de defesa para enfrentar as coisas que precisam ser enfrentadas, algumas discussões que precisam ser enfrentadas, que precisam ser discutidas. E o mercado publicitário se escondia, de certa maneira, nesse constante uso da ironia. E ele não engajava em situações complexas, como um monte que estão aí nas nossas vidas, seja racismo, Me Too, qualquer coisa, assédio. O que está acontecendo, acontece dentro das agências de publicidade, e ninguém toca no assunto. E é uma coisa que me incomodou muito quando eu saí do mercado. E eu não sabia identificar aquilo exatamente por quê. Aqui nos Estados Unidos isso é constante. Todos os articulistas, todos os programas à noite têm uma ironia e eles ficam pegando para os convertidos, ou seja, todo mundo que não gosta de alguma coisa, está todo mundo rindo, todo mundo rindo, mas ninguém faz nada. Ninguém toma uma atitude concreta. E isso me incomodou. Até o dia que a gente falou naquela live e você, logo depois da live, me entrou em contato comigo e me mostrou esse livro aqui, que até coloco aqui para quem quiser olhar e ver, que é um livro chamado For the Common Things, de um autor chamado Gedidia Purdy, não sei falar o nome dele. Gedidia Purdy. Gedidia Purdy. Que é muito interessante. E quando eu comecei a ler isso aqui, e o Neto falou assim, aquilo que você tocou naquele dia na live, está dentro desse livro. E eu comecei a ler e comecei a marcar e é realmente isso. Como a ironia entrou no nosso discurso e tomou conta dele. E essa ironia nos fez abandonar uma coisa que é importantíssima, que é um engajamento real e concreto com algumas coisas que são importantes para a gente se engajar com publicitários. E a gente ficou muito escondido na piada e muito pouco concentrado naquelas coisas que realmente são importantes hoje. alguns valores são importantíssimos hoje. Então, isso é uma coisa que me pega. Me pega bastante. Mari? Sou eu. Parece que a gente combinou, né? Marcelo, eu queria pegar um gancho nisso que o Neto perguntou, mas aí com o viés da criatividade, com o viés da... Eu acho assim, essa profusão de movimentos, o Me Too, como você falou, que começa nos Estados Unidos, vai para a Europa inteira, mundo, recém-lançado aqui no Brasil, chega de assédio, o Black Lives Matter, estátua sendo derrubada, manifestações antirracistas no mundo inteiro, essa luta por espaço dos subrepresentados. Não é uma coincidência, a gente está vendo essas questões refletidas em muitas narrativas, né? principalmente se a gente pega pelo streaming, tem séries brilhantes sendo feitas, é uma profusão de temas e de, sei lá, I May Destroy You, esse é imperdível, é imperdível, Dear White People, The Morning Show, fala de assédio, aí você tem aqui no Brasil o Toads, que inclusive é da Paranoide, sobre o transe, o mundo trans, etc., e assim, são narrativas, só para dar alguns exemplos pequenininhos, de produtos que contêm histórias, que nunca foram contadas e dirigidos e produzidos muitas vezes por pessoas que não tinham espaço, enfim, falando da criatividade no streaming, onde que entra, onde que você acha que isso reflete, como essas urgências de mundo conseguem se refletir, se refletem na propaganda, como que elas estão presentes aqui na nossa, o que que você acha? Eu vou para trás um pouquinho, tá? Lá nos anos 80, 90, a propaganda, ela era, eu me lembro de uma frase do Phil Duesenberry, que era o CEO, o Chief Trade Officer da BBDO Nova York, responsável pela aquela campanha maravilhosa, Pepsi's, The Choice of the New Generation, e eu fiz alguns filmes com ele, internacionais, e uma conversa, a gente já teve várias vezes, ficou muito próximo, eu perguntei para ele, vem cá, me dá uma receitinha, por que que esses filmes da BBDO são tão bons? ele falou assim, Marcelo, é fácil, você coloca o produto no meio de tudo, o produto é o herói, tudo acontece em função do produto, qualquer roteiro que você fizer e mostrar para mim, eu vou olhar se o produto é o causador daquela história toda, se as coisas acontecem em volta dele, ah, que legal, bacana, não sei o que, aquilo me ajudou certamente a balizar uma série de coisas na minha carreira até então. O tempo foi passando e as coisas, a sociedade foi mudando, a propaganda foi mudando, tudo foi mudando e a propaganda foi mudando e a propaganda foi mudando junto. O produto ser o centro da história hoje não é mais importante porque o produto é tudo igual, todos os benefícios são parecidos, então não tem muita diferença. E eu lembro que em 2001, quando aqueles aviões bateram nas torres, tinha uma agência nos Estados Unidos chamada Cliff Freeman and Partners, que era uma agência brilhante, divertidíssima, com humor maravilhoso, um humor negro e quem conhece vai rir só de imaginar os filmes e quem não conhece vai pesquisar porque vale a pena. Eu lembro que logo depois daquela mudança de ciclo mundial, de século, que foi aquela porrada nas torres, eu tive uma santação e eu acho que a Cliff Freeman vai se dar mal porque vai mudar o tom do mundo e a propaganda vai mudar de tom. Tanto que ela fechou cinco anos depois, seis anos depois, ela acabou, destruiu, acabou, desapareceu. Aquele tom, aquela maneira de fazer propaganda morreu e ela foi morrendo aos poucos durante o tempo e ninguém mais conseguiu meio de se aproximar daquilo. E entrou uma necessidade da propaganda de se tornar mais real porque os consumidores começaram a exigir dos produtos uma honestidade maior do que aquela fantasia que a gente vendia e que os consumidores estavam acostumados a comprar. Então era fácil. você criava uma fantasia, o consumidor sabia que aquilo era propaganda e ficava um acordo entre nós que era funcionando. Aquele acordo desapareceu. Era necessário uma maior honestidade das marcas, uma maior honestidade dos produtos, mais verdade. Essa verdade, ela acaba se tornando ainda mais importante com as mídias sociais porque as mídias sociais deram ao consumidor a voz, a voz e o chicote. se você não for verdadeiro, se você não for real naquilo que você se propõe, você é chicoteado em praça pública. E aquilo é o maior medo dos anunciantes é justamente ser chicoteado em praça pública, ser punido. Isso obrigou as marcas ainda não só a buscar a verdade, como buscar a verdade num formato que fosse menos ofensivo ou menos perigoso, para você sofrer menos ainda. E agora, nos últimos anos, a sociedade está mudando em uma velocidade tão rápida, tantos conceitos estão sendo destruídos ou sendo derrubados e muitos deles precisam ser derrubados. A gente fala de racismo há 200 anos, mas o jeito que está se falando de racismo hoje é completamente novo, é completamente diferente. Então, a propaganda começou a se ver no meio de uma discussão que tem muita dificuldade de se adaptar, porque ela ficar levantando bandeiras só por levantar a bandeira para ir junto com todo mundo também é hipócrita. E a propaganda chegou num momento em que ela tocava no assunto do meio ambiente, tocava no assunto do racismo, da homofobia, sempre de uma maneira muito delicada e parecia, muitas vezes, muito bem feito, mas muitas vezes muito próximo da hipocrisia. porque é um discurso de marca, mas não é um discurso real, é uma fala, não é um ato. E eu não via as marcas agindo, eu via muito mais as marcas falando. E isso, quando a marca fala e não faz, é hipocrisia. Então, é um momento muito difícil para a propaganda. Ao mesmo tempo, é um momento muito difícil para a mídia. Eu lembro do passado, a gente sempre foi questionado por fazer propaganda. quando a gente faz propaganda, a gente está mentindo, a gente está inventando, a gente criava umas histórias. Propaganda sempre foi tida como mentirosa. Mas todo mundo sabia que existe um espaço, um slot ali que você comprou para vender o seu produto. É um acordo normal. Eu sou um vendedor vendendo o meu tomate na feira. Eu posso falar que o meu tomate é o melhor tomate do mundo naquele stand ali. Se a dona de casa vai acreditar que é o melhor tomate do mundo, provavelmente não. Mas chama atenção para o seu stand. Então, essa mentira que a propaganda sempre foi acusada, principalmente pelos jornalistas, a propaganda foi obrigada a se aproximar mais ainda da verdade, porque senão ela não sobrevive. Num momento onde a mídia está se aproximando da mentira. Num momento onde a mídia está sob suspeição da população como um todo de ser mentirosa. Então, ninguém acredita nas mídias. Estou dizendo que eu não acredito. Eu acredito. Eu sou assinante da Folha Estado, New York Times, Washington Post, assim tudo. Ainda em The Guardian, ainda em Londres. Então, eu sou leitor fanático, mas aqui no Havaí, andando aqui na praia, eu sentei um dia na cadeirinha de praia no domingo, eu recebo domingo a versão impressa do New York Times. Sentei na praia, bonitinho, peguei meu New York Times, fiquei lendo, e um conhecido meu, uma pessoa maravilhosa, que foi um oficial de alta patente no exército americano, chegou para mim e falou assim, você está lendo o New York Times? Estou. Isso aí está cheio de mentira. Falei, pelo amor de Deus. É como se eu estivesse lendo um anuário de propaganda. Há 20 anos atrás, alguém passasse para mim, você está vendo propaganda? Isso aí é só mentira. Então, quando você começa a ouvir essa percepção tão forte que a mídia é mentirosa, e a propaganda que está sempre inserida dentro dessa mídia, está buscando a verdade, está vivendo um momento completamente louco, completamente doido e perigoso ao mesmo tempo, muito perigoso. Não sei se eu respondi, mas falei muito. Muito obrigada. Ótimo. Agora eu vou... Marcelo, eu queria falar de craft com você. eu acho que hoje em dia a gente está vivendo... O mundo está insano, né? Então, assim, a gente acorda, vê lá o Trend Topic no Twitter e tenta fazer uma ideia para o cliente. Então, tem nomes tipo reactvertising, fastvertising. O Ryan Reynolds falou de fastvertising recentemente. E tem um valor nisso, a gente adora fazer isso, a gente faz muito isso. Mas eu acho que, assim, historicamente, você e na OMAP, vocês sempre fizeram coisas muito lindas, muito bonitas, que o craft era incrível. E não era só o craft, era o craft e a ideia. Então, você tinha os dois. A ideia era muito boa e o craft era incrível. Então, e tem que ter um... E é um processo, né? Você tem que fazer e mexer e tentar e provar e melhorar. Precisa de tempo, precisa de dedicação, como um artesão. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa dualidade entre a ideia criativa e o craft, e um como extensão do outro. Eu acho que é um balanço, né? Você... se você falar hoje sobre Fast Advertising, etc. Eu lembro lá, quando eu comecei em propaganda, a gente tinha o famoso anúncio de oportunidades. Você lembra dos anúncios de oportunidades? Alguém falecia, alguém fazia alguma coisa nova, era o dia do pintor, era o dia do funcionário público, sempre fazia anúncios de oportunidades. Então, eu me lembro que os criativos buscavam nos calendários promocionais, uma maneira de criar alguma coisa diferente para ir lá no cliente no mesmo dia, vai no dia seguinte colocar no jornal ou mesmo num rádio, em algum momento, vender uma coisa rápida. Então, esse processo também era muito rápido e era muito divertido. Eu lembro também quando a gente fazia uma coisa que era deliciosa na agência, a gente vendeu aquele projeto dos aldós de veja, que a gente fazia os aldós de veja e criava os aldós na sexta-feira à tarde para colar à noite e no sábado de manhã estava pendurado em São Paulo inteiro vendendo no Brasil todo a edição daquela semana. Era muito divertido esse processo. Acho que o criativo gosta dessa dinâmica, dessa coisa rápida. Eu sempre adorei essa coisa de você fazer na hora e vamos lá e no dia seguinte está colando, está funcionando. Eu acho que isso aí é legal para caramba e faz parte do ofício. O craft, eu acho que ele vai ficar de certa maneira, ele vai ser necessário para você dar a cara, o jeito, o frame. Lá no meio, você pode fazer rápido e certo, mas você tem que ter um frame. Esse framework, ele tem que ser craft, ele tem que ser bem feito, ele tem que ser bem produzido. Eu acho que é aí que você vai dar a cara grande para o cliente. Todo cliente que trabalha nisso, ele procura uma cara boa para ele, uma coisa bem feita, de imagem, de qualidade. E depois você pode ser muito rápido na execução das atividades. Eu acho que uma das coisas que eu acho perigosa hoje na visão dos clientes é que eles estão buscando só a rapidez e não o frame como um todo. Talvez estejam meio perdidos na velocidade. Eu acho que tem que ser os dois. Eu acho que aquilo que a gente fazia na OnMark hoje não se faz mais, não se deve fazer mais. Mas eu acho que uma marca deve procurar o craft para você definir uma cara, um jeito, uma maneira, uma linguagem, seja ela verbal, seja ela escrita, seja ela visual, e você ser muito rápido nas execuções. Mas você tem que ter um frame. Isso na minha opinião. Sou eu? Bom, Marcelo, você vive hoje à beira-mar, deve observar aves marinhas grandes que se aproveitam das térmicas para planar tranquilamente, economizando energia, a tal lei do menor esforço. E eu queria saber se olhando para o mercado brasileiro, você vê principalmente as agências que ainda usam ou estão utilizando desse modo térmica, que a gente pode chamar assim, e em vez de se preparar para um futuro que provavelmente a gente trará grandes mudanças, mudanças, transformações, então, no lugar de se renovar, ou ao contrário, você vê um mercado que está se renovando e tentando se atualizar para o que vem. Eu acho que, eu lembro que quando eu comecei na UMAP 93, eu ouvi de duas ou três pessoas falando assim, olha, o mundo vai mudar, a Rede Globo vai acabar, o Editor Abril vai acabar, vai acabar o mercado publicitário, vai desaparecer, e você vai ter que mudar já, em 93. Aí eu esperei cinco anos, as coisas mudaram, evoluíram, a gente foi mudando aqui na agência, depois passaram mais cinco anos, chegou a digital, a gente começou a colocar um pouco de digital aqui, as coisas mudaram, iam mudando. e até hoje eu ouço isso, que o futuro está para chegar, o futuro já chegou há muito tempo, o futuro chegou lá atrás, o futuro já está aqui há muito tempo, e as agências vão aprendendo, de certa maneira, na porrada, a mudar com o futuro. O que acontece é o seguinte, é muito claro, e eu vou falar aqui uma verdade que é absolutamente, enquanto as agências ganharem dinheiro fazendo aquilo que elas fazem, elas vão continuar fazendo aquilo que elas fazem para poder continuar ganhando dinheiro. É tão simples quanto isso. Se houver uma maneira nova, revolucionária, de fazer coisas novas e ganhar dinheiro, as agências vão mudar para lá também. É um processo de tecnologia, é um processo cultural, é um processo da sociedade e um processo financeiro. Não adianta você ser uma agência que ganha X, querer ser moderna para ganhar um décimo de X. isso. Já vi isso acontecer fora e muita gente quebrou a cara. Então, as agências vão mudar conforme as necessidades vão acontecendo. Ninguém é tonto. Algumas vão sobreviver, porque vão mudar na velocidade com que as coisas estão acontecendo. Talvez, um pouquinho mais lento, mas vão conseguir acompanhar de certa maneira e outras não vão conseguir. Vão quebrar e vão fechar. E se a gente olhar hoje para o mercado publicitário, ele está, no Brasil, você veram agências poderosas fechadas, que acabaram. Vários nomes importantíssimos que desapareceram. Então, o processo de regeneração das agências já está acontecendo. E, assim, novas agências vão aparecer, novos modelos vão aparecer e alguns dos antigos vão conseguir se adaptar ou mexer o suficiente para conseguir acompanhar um pouco disso aí. Então, é por aí. Eu vejo isso claramente. Mas é uma relação tecnologia, mudança radical de comportamento do consumidor, do consumidor de comunicação e tudo, e financeira, porque ninguém vai deixar de ganhar dinheiro apenas para ser moderno. Legal. Marcelo, como provavelmente essa é a minha última pergunta, eu queria juntar umas três ou quatro, porque aí eu já escapo. antes de fazer essa pergunta, eu queria validar com você uma frase que eu ouvi que era sua, dessas lendas. A frase era assim, para quando todo mundo já passou por isso, quando entrou o atendimento desesperado, precisa da campanha para amanhã ou aconteceu alguma merda na campanha e tal. Diz a lenda que você dizia assim, calma, a gente só está aqui para vender sandália. pensando nisso, isso tem um pouco a ver até com o que você estava falando, por isso que eu imaginei que a frase fosse verdadeira. É verdadeira, sim. E pensando nisso, eu queria fazer a pergunta mais óbvia possível, já que é o clube de criação e tem tanta gente nova e tal, o que você aconselha hoje para quem está querendo começar nessa profissão? Você que inspirou uma geração inteira, como é que você inspiraria essa próxima geração? Olha, boa pergunta, boa pergunta. Uma das coisas mais importantes, eu acho, é você não ter uma expectativa dessa profissão diferente do que ela pode oferecer para você. Eu acho que a gente está num business e isso para mim é muito, muito importante. A gente está num business de vender alguma coisa para alguém, seja ela o que for. A gente pode vender uma sandália, a gente pode vender uma imagem, a gente pode vender uma ideia, a gente pode mudar, pode vender uma nova maneira de se comportar em relação a um monte de coisas, mas a gente está vendendo alguma coisa para alguém. Eu acho que essa palavra vender, ela se tornou um pouco estigmatizada no passado e eu vejo muita gente muito... Já quando eu estava saindo da OMAP, eu vi algumas pastas as pessoas entravam na profissão na propaganda com uma expectativa talvez um pouco diferente. Eu estou ali para... Eu não estou aqui para vender, eu estou aqui para criar conteúdos, eu estou aqui para criar imagens, eu não estou aqui para vender. Não, cara, você cria uma imagem para vender. O objetivo final é para vender alguma coisa. Isso me deixou um pouquinho assustado com a expectativa que uma nova geração possa ter em relação ao mercado publicitário e que vai ser extremamente difícil porque na hora que chegar em uma reunião com o cliente vai levar uma porrada na frente e não vai entender o caminhão que atropelou porque vai ter uma expectativa completamente diferente do que a realidade realmente vai ser. Então, eu fiquei um pouco... Eu fico um pouco triste quando eu vejo o mercado e essa nova geração com vergonha da palavra publicidade, da vergonha da palavra venda, da propaganda e procurar nela transformar ela em uma coisa que ela realmente não é e não vai ser porque se ela deixar de ser você vira um artista plástico, você vira um músico, você vira um roteirista, você vira um autor, você vira um escritor, mas a propaganda, dentro da propaganda aquilo que você faz é uma arte aplicada a um serviço, a uma venda. Você tem alguém do outro lado que está pagando você para fazer aquilo e a intenção dessa pessoa é melhorar a marca, vender o produto ou fazer alguma coisa a favor de outra pessoa, não a seu favor. Então, eu acho que a propaganda e essa maneira de fazer ela pode ser feita de várias maneiras. A maneira que eu sempre procurei fazer e sempre foi importante para mim é ser o mais ético possível. Aí volta aquele negócio de você procurar falar a verdade mais do que trazer mais verdade para a propaganda, trazer mais ética para a propaganda, trazer mais causas importantes para a propaganda e fazer com que a propaganda reflita uma atitude daquela pessoa que está pagando para você fazer aquela propaganda. Então, eu acho que existem maneiras éticas e eu acho que a propaganda tem a capacidade de mudar muitas coisas que estão acontecendo na sociedade, de ajudar essa mudança, mas ela nunca pode se desassociar da base dela, da essência dela e eu acho que a nova geração tem que ter consciência muito forte daquilo de onde ela está entrando. Se não tiver essa consciência vai ser um choque de expectativas enorme e eu já vi muita gente, muitos criativos chegarem lá na frente na hora que a coisa realmente pega e descobrirem que aquilo ali não é para eles. Eles não estão fazendo uma outra coisa, eles não estão fazendo fotografia, pintura, artes plásticas, dirigindo filme e aquilo ali é muito duro e essa realidade chega para todo mundo um dia. Marcelo, sou eu agora. Parece que o Neto está lendo o meu computador aqui, ele instalou um vírus no meu computador e ele está lendo as minhas perguntas. Mas, assim, uma coisa que tem muito a ver com o que o Neto perguntou, você foi, uma curiosidade, você foi o meu paraninfo na minha formatura. Ah! Que legal! Ninfo! É, paraninfo, a gente escolheu você para... Você era a referência, a referência maior que a gente tinha. Então, o que o Neto falou era um lugar a chegar. E eu lembro disso que você falou sobre ética no seu discurso. E, na verdade, não precisava ter sido o meu discurso. Eu já vi você falar muitas vezes, isso é uma coisa recorrente e você é muito conhecido por esse lugar. O que é o MAP, a trajetória da MAP. Enfim, essa é uma... Eu sinto que é uma diretriz para você, né? E eu queria tocar num assunto aqui delicado, mas é um assunto que eu acho super importante. É uma questão recorrente, sempre nos insights teve, acho que no do Fábio Fernandes, a questão das concorrências, agência e cliente. O quanto essa prática foi maléfica para o mercado. Sei lá, eu estou falando aqui do meu lugar hoje de diretora, mas cliente convidando 20 agências para uma concorrência. usando o conceito de agência que não foi escolhida na campanha. Enfim, práticas e casos bizarros que foram super prejudiciais. Agora sim, saindo da relação agência-cliente, colocando a câmera no meu lugar de produtora e indo para a relação agência-produtora, considerando que o tratamento, o treatment, é a nossa concorrência pelo job, como você enxerga que deve ser essa prática para que esse processo seja justo, seguro e não predatório, assim como foi para as agências e para os clientes? Muito bem colocado. Você lembra quando eu voltei lá atrás que eu falei assim, não adianta nada a gente fazer uma concorrência que fala uma coisa quando o cliente faz outra. Nós, como publicitários, a gente tem uma relação com concorrência de reclamação, todo mundo reclama, antiético, não sei o quê. Eu nunca fiz, eu nunca fiz, a gente não participava de concorrência, a gente chegou a fazer uma época e entrou num processo lá que foi completamente confuso e estranho, o Zé olhou para mim e olhando, nunca mais vamos fazer isso, não, não vale a pena, isso aí é muita sacanagem. E a gente adotou a massa assim, a gente não faz concorrência, a gente perdeu algumas chances de pegar os clientes grandes na época, mas a gente sentava com eles assim, olha, a gente faz reunião, a gente apresenta o que nós temos aqui em uma agência e se você quiser trabalhar com a gente, você diz, não, você precisa para o board, eu preciso apresentar uma campanha, não, não vai ter. E muitas vezes a gente conseguia pegar alguns clientes que olhavam nos nossos olhos e diziam, esses caras são inteiros, eles não estão se vendendo. E isso funcionou muito para a gente em algum momento, perdemos algumas coisas, mas ganhamos outras. Então, foi uma coisa bem legal para a gente, a gente não fazer concorrência. Agora, se as agências que reclamam de concorrência fazem a concorrência e continuam fazendo e colocam a responsabilidade desse ato na conta da sobrevivência, elas têm que ter a consciência e a ética de não fazer com o seu fornecedor a mesma coisa que o seu cliente está fazendo com você. Se não é que você faz um treatment com um bairro, com outro assim, pega o tratamento de um para usar com outro diretor porque o custo é mais baixo, aí você está fazendo tudo errado. Aí você está fazendo tudo errado. E a ética é muito fácil de falar e muito difícil de executar, porque a ética no papel funciona, mas você executar ela é mais difícil. Porque eu lembro quantas vezes a gente passou por situações onde a gente queria fazer com um determinado diretor, mas o cliente exigia que a gente fizesse concorrência. Aí, se você deixar o RTV fazer, ele vai fazer um jogo de não sei o que, mas se a gente conseguir chegar no cliente e falar assim, cara, ele tem que fazer com esse diretor aqui, ele custa 20% a mais do que todos esses outros aqui, mas olha o que a gente vai ganhar, olha o ganho que a gente vai ter. E muitas vezes a gente conseguia até abrindo mão da remuneração sobre a produção na época. Já fiz isso umas duas vezes, não, vou fazer com esse diretor, eu abro mão da produção, mas eu vou fazer com esse diretor. Aí o cliente olha assim, pô, esse cara está abrindo mão da remuneração dele em função da qualidade do trabalho que ele vai entregar para mim. Essa linha, ela tem que ser muito, ela tem que ser muito, é muito difícil de manter, tá? E muitas vezes, provavelmente, a gente na UMAP fez muitas vezes alguns orçamentos de cobertura. Agora, usar o tratamento de um para dar para um outro diretor fazer, eu acho isso uma sacanagem. Então a gente não pode com uma agência reclamar do que os clientes fazem com a gente e a gente fazer a mesma coisa com os nossos fornecedores. De novo, estou na linha da hipocrisia. Muito obrigada. Marcelo? Marcelo, você ganhou todos os prêmios do mundo, você foi agência do ano em Cannes, foi, ganhou Lion of St. Mark, agência da década. você sempre sonhou grande desde o começo da sua carreira? Você sempre quis chegar ou foi uma consequência de fazer um bom trabalho? E você nunca imaginou que você fosse chegar tão longe? Primeiro, sobre a agência da década, eu vou falar o seguinte, eu sou responsável só por cinco aninhos da agência da década, os primeiros. É, só isso, só isso. O que o Luizinho fez e continuou fazendo maravilhosamente bem e então essa agência da década se deve graças ao Luizinho. Eu poderia ter feito bem os cinco anos até 2015 e se os outros cinco anos fossem ruins na agência da década não existiria. Então o Luizinho é o responsável por grande parte disso aí. Então, eu fico muito feliz que o Luizinho está, que é o Marco que está na mão do Luizinho, que é um cara que eu adoro e depois eu posso até voltar sobre aquela coisa de não ter medo. Uma das coisas que eu identifiquei no Luizinho foi justamente uma das poucas pessoas que entraram na sala de reunião olhando para o lado. Ok, então onde é que tem que apresentar? Não ficava com... Isso é uma... Eu identifiquei isso nele muito cedo. Eu achei isso muito bacana e como isso tem a ver comigo eu acho que uma das razões que deu certo. Bom, mas sobre... Eu nunca sonhei grande, não. Vou falar sinceramente, não é sonhar grande. Esse negócio de sonhar grande de novo volta naquele assunto sobre como você cria. Você entra em uma folha de papel, eu não fazia uma folha de papel virar grande. eu fazer uma folha de papel e ficar divertido, ficar bacana, ficar inteligente, ficar bonito, ficar interessante, ficar assustador. A função minha era fazer aquela folha de papel virar uma cuna dessas coisas, não ela ser grande. Eu nunca tive essa ambição. As coisas foram dando certo e eu, como o Neto me perguntou, elas foram dando certo e eu fui sendo competitivo. Não, vou fazer agora mais divertido. Então, eu me provocava algumas vezes. Eu me lembro que uma vez eu quis fazer uma revista, alguém pediu um projeto de uma revista, alguém pediu uma coisa qualquer. Eu lembrei de um design inglês, Neville Broad, dos anos 80, e ele fez uma coisa que eu sempre adorei fazer. É uma coisa que sempre me identifiquei bastante. Ele pegou uma revista que deram para ele fazer. Ele falou assim, eu vou fazer essa revista inteira em Helvética Média. Toda revista inteira. Helvética Média. Não vai ser bold, light, nada. Só um tipo de letra. E ele fez uma revista espetacular. Um tipo de letra apenas. Uma Helvética Média. E aquilo sempre teve a ver comigo. Então, eu sentava na folha de papel e eu falei assim, eu vou fazer agora só com o braço esquerdo. Hoje eu vou usar só o azul. Hoje eu vou usar só três elementos. Eu me provocava, eu criava coisas divertidas para fazer aquilo ficar mais interessante. Então, esse processo de criativo eu levei na minha vida inteira. Então, eu nunca quis assim, eu vou ser agência do ano, ano que vem. As coisas foram acontecendo, elas foram dando. E é lógico, quando você vira agência do ano, um ano, você fala assim, pô, acho que ano que vem dá para ser de novo. Mas é pelo prazer de fazer, muito mais do que prazer de alcançar. O meu ego, ele é alto, ele é grande, eu sou competitivo, etc. Mas o que me motivava não era o reconhecimento, era o fazer. E isso, para mim, sempre foi mais importante. E eu sempre defini, separei essas duas coisas. Reconhecimento é uma coisa que é consequência, mas o prazer, o ideal ali é fazer, o que eu gosto de fazer. Tanto que eu nunca quis ir para fora, essas coisas, esses convites, não, vamos ser agora, se ou, ou, ou do bairro, me interessavam essas coisas. Eu nunca curti, eu gostava da cozinha, e eu estava feliz naquela minha cozinha ali. E ali eu fiquei. Legal. Bom, Marcelo, acho que se eu não perguntar alguma coisa sobre esse assunto agora, vão ficar meio chateados comigo. Então, eu queria saber dos brasileiros, né, Selma, que trabalham fora do Brasil. Quando você estava na OMAP, você perdeu alguns, né, para o exterior, e o fenômeno foi ficando cada vez mais intenso. Então, eu queria saber um pouquinho de você, como se avalia essa debandada, quer dizer, o que o brasileiro tem também que, porque o brasileiro vai e, em geral, ocupa cargos altos. Nós temos hoje em Nova York, que talvez seja um dos mercados mais disputados do mundo, sete CCOs, mas por aí, oito, uma média assim, fazendo um trabalho bastante consistente. Então, eu também, além de saber o que é que casa do brasileiro criativo, no exterior, eu também queria saber se você acha que o Brasil devia mudar de alguma forma a questão de sucessão ou de mentoria ou qualquer coisa assim para absorver e manter um pouco mais de mentes e talentos por aqui ou exportar menos ou se as coisas acontecem como tem que ser mesmo e tem que ser por aí. Bom, vou lhe falar uma coisa. Primeiro, eu acho que eu não perdi ninguém, eu só ganhei gente para fora. Eu acho que eu ajudei muita gente a sair também. Porque eu lembro que vários pediam, Marcelo, você me ajuda a sair, eu quero morar fora. Eu ajudei, eu ajudei colocando pessoas fora, ligando para David Lubas e colocando o Danilo, depois o Kotler, o Kotler foi depois, mas eu indicava o Kotler também para o David Lubas, o do Cid foi trabalhar na Vida Nova York, o Cezinha foi trabalhar lá e eu peguei no telefone falando para o Kotler, eu empurrava, não é que eu empurrava, eu sabia que eu estava perdendo, mas eu acho que eu não posso ser o dique que vai impedir as pessoas de desenvolver e de crescer. Seria muito ruim para mim fazer isso, então eu não queria isso, eu achava que as pessoas deviam ir mesmo, nunca, não, se dá para trabalhar em Nova York, lá é uma porcaria, bom é aqui em São Paulo, bom é aqui na UMAB, não, deixa as pessoas crescerem, então eu não acho que eu perdi, eu acho que eu ganhei. Vi hoje, você tem hoje, você tem o Anselmo, o Dedé está fazendo uma carreira espetacular fora, o Anselmo montou a agência, está fazendo um trabalho também, fez um trabalho sensacional na David e agora está com a agência dele, o Renato Fernandes, o Danilo, o Kotler, tem um monte de gente, só da UMAB tem um monte, sem contar os outros. Então, eu acho que é natural, eu acho que tem a ver com uma estagnação, não do mercado brasileiro de propaganda, mas estagnação do Brasil, o Brasil ficou estagnado, o Brasil parou de criar coisas novas, parou de ser, deixou de ser uma referência cultural, deixou de ser uma referência econômica, deixou de ser o eterno país do futuro e ficou estagnado naquele reme-reme de Dilma, Temer, Bolsonaro, esquerda, direita, não, você é isso, você é aqui, comunista, esse reme-reme que impediu um desenvolvimento cultural interessante, impediu um desenvolvimento econômico interessante, o Brasil ficou preso dentro desse reme-reme, eu brinco que o Brasil está sofrendo de uma doença de auto-imune, ele vive e se auto-atacando, cria os anticorpos e fica se atacando o tempo todo, então enquanto o Brasil estiver nisso, ele deixou de ser uma coisa interessante, deixou de ser um polo criativo, um polo interessante de coisas novas acontecendo, então é natural que as pessoas comecem a buscar oportunidades fora, então, e o brasileiro tem uma coisa que é sensacional, que é uma capacidade de trabalho, que é difícil de encontrar fora, então é uma vontade, uma gana de fazer, uma energia, uma alegria em produzir que aqui fora não tem, então quando chega encontra um terreno fértil para crescer, lógico, por isso que eles estão se tornando tão importantes mundialmente, eu acho isso muito bacana de assistir, eu fico feliz, a cada brasileiro que dá certo fora, eu fico um pouquinho mais feliz, eu acho maravilhoso, é o meu lado, meu gen brasileiro que eu defendo a bandeira. Legal. Netão. Eu queria falar com você, Marcelo, sobre o documentário sobre as redes sociais, tem um pouco isso do que você falou da polarização ser um fenômeno global, não é um fenômeno só brasileiro. Você acha, enquanto você coloca a responsabilidade nas redes sociais da gente viver o que está vivendo, no Brasil, nos Estados Unidos, a rede social obrigar a gente a escolher um lado, a ser maniqueísta, ou eu sou Bolsonaro ou eu sou Lula, não tem mais centro, não tem mais centro no mundo, não tem mais centro quase para nada. Não tem mais nada. Me fala um pouco de como você vê as redes sociais. Deixa eu... Eu acho que o bom senso acabou, eu brinco que o bom senso não dá like, o radicalismo dá like. Então, o algoritmo aprendeu a ler que opiniões extremadas geram mais emoção, positivas ou negativas, e, portanto, quando gera mais emoção, você consegue dar os spikes nos algoritmos. Então, a inteligência artificial acaba sendo meio burra nesse sentido. Mas isso incentiva que você busque mais spikes, mais emoção nesse negócio. A gente volta lá para trás, se você olhar a origem das mídias sociais, se você olhar a origem do Google, se você olhar a origem do Facebook, a origem do Twitter, as intenções eram muito mais nobres do que elas são hoje. se você imaginar que o Google foi montado para ser um ordenador das informações que estão hoje disponíveis no mundo, ela ordena e você torna essas informações acessíveis para uma maior quantidade de pessoas, é uma visão nobre. Se você imaginar que a visão nobre do Facebook e do Twitter é você criar uma comunidade de pessoas que vão dividir informações ou vão se agrupar por afinidades, etc., também é uma visão nobre do negócio. Mas quem tem um pouco mais de idade, lembra que em 2000, no ano 2000, teve a explosão da bolha do dot com. Então, as visões nobres não davam dinheiro. Então, as visões nobres, elas podiam provocar o fracasso dessas companhias todas. e eles descobriam que tinham nas mãos uma mina de ouro que são os dados, dados pessoais de movimento dentro do telefone, do celular e isso faz com que as pessoas possam, que os algoritmos e os computadores consigam identificar movimentos emocionais ou movimentos das pessoas sem que elas mesmo percebam que estão fazendo isso e conseguem fazer isso. E pegar essas informações, que é uma mina de ouro, eu brinco que é a Arábia Saudita, o Vale do Silício hoje é a Arábia Saudita do passado, porque aquilo ali é um poço de informações sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro, informações muito fortes, muito profundas sobre as emoções, sobre as motivações das pessoas. E elas começaram, por necessidade, depois da história da bolha, a vender essas informações, a usar monetariamente essas informações que nós davamos inconscientemente para elas, que continuamos dando. E monitorizaram isso de uma maneira tão violenta que hoje existe uma possibilidade enorme de você usar qualquer uma dessas mídias sociais a favor de qualquer coisa estranhíssima. Vou falar do Facebook, por exemplo, e não me levem a mal, mas o Facebook, eu lembro que eu era, eu fui do bode criativo do Facebook durante um tempo e eu, na discussão lá em Palo Alto, eu briguei com eles. Falei assim, gente, vocês têm que parar com essa hipocrisia de achar que vocês não são mídia. Vocês são mídia, vocês vão começar a vender daqui a pouco o jogo de futebol, vocês vão começar a vender as Olimpíadas, vocês vão poder distribuir isso mundialmente para todos os países do mundo de maneira muito específica. Então, vocês são, vocês não produzem conteúdo, quem produz? Os outros somos nós, mas vocês não podem se alienar, vocês não podem fugir da responsabilidade sobre o conteúdo que vocês têm. Eu falei isso lá atrás, me lembro direitinho. E hoje, aqui quem vive nos Estados Unidos, vê a maneira que é manipulada, como as informações são manipuladas por um monte de agentes que querem influenciar tudo. E hoje nós estamos completamente perdidos. Então, eu tenho muito medo da influência que as mídias sociais têm hoje na sociedade. Deixa eu, deixa eu completar. Acho perverso o que está acontecendo hoje, muito perverso. Laís, posso só completar uma coisa? Por favor, é um diálogo, né? Claro, claro. Mas eu queria ouvir também o que você acha sobre direcionar, talvez, um pouco, essa tua resposta para o seguinte. Cada vez mais você falou de, no próprio Dilema das Redes, no próprio documentário, tem lá o cara que foi um dos criadores do botão de like, e aí ele diz assim, pô, a gente nunca pensou que fosse, realmente, eu acredito, talvez não existisse boa fé na cabeça do Zuckerberg lá no comecinho, o que ele queria fazer com aquilo, ou pelo menos pela história que se conta, talvez não tivesse tanta boa fé, mas jamais ele deve ter imaginado que ia chegar, não era uma má fé nessa dimensão, e eu realmente acredito que o cara que criou o botão de like tinha lá uma boa intenção atrás da história, não esperava que acontecesse toda a ansiedade que aquilo gerou para o mundo, mas eu queria direcionar a tua resposta, você falou em data, na quantidade de informação que a gente tem, você acha que isso ameaça a criatividade? Porque é uma coisa que eu sempre tenho pensado ultimamente, quer dizer, está ficando tão cartesiano, está ficando tão, virando uma equação como é que eu falo com o consumidor, isso ameaça a criação, você que foi um cara essencialmente de criação a vida toda? Eu acho que 100%, você imaginar que existe uma, essa ameaça ela vem lá de trás, porque ela, a ameaça nasce da necessidade do cliente de ter uma resposta racional, de ter uma avaliação racional, de ter uma certeza sobre a eficácia e eficiência daquilo que a gente produz, ou aquilo que ele coloca na rua para vender aquele produto, se aquilo realmente está funcionando, não, aquela velha história do, eu sei que eu gasto 50% a mais, eu gasto 100% da minha verba pagando, que 50% é eficiente, só eu não sei dizer qual 50% é eficiente e qual não é, então essa é a velha. a tecnologia, primeiro a pesquisa entrou aí nesse mercado antes da tecnologia em busca dessa eficiência, você procurar entender se aqueles conteúdos são eficientes junto ao consumidor e a pesquisa já engessou de certa maneira, criou mecanismos que engessavam a criatividade, então a gente já sabia exatamente que tipo de armadilhas a gente podia colocar dentro daquela campanha para passar na pesquisa, e aí já começa a ficar torto, começa a ficar, não é mais livre, depois entrou o ROI, aí você entra com a tecnologia, entra com a promessa da eficácia total, absoluta, aquela promessa do Google de você achar o cara no momento certo, no momento que ele está interessado na compra, na hora que ele está voltado para aquele momento e você conseguir injetar nele um desejo, uma vontade, colocando um ad na frente dele naquele exato momento. e hoje, com a inteligência artificial, acho que não estou inteligente assim, e com os algoritmos, hoje você engessou completamente. Eu acho que a única maneira viável, na minha cabeça, de trabalhar dentro desse ambiente, eu acho que até brinco outro dia, saiu uma matéria no Valor, que pegava uma frase minha, pode contexto, mas colocaram lá que eu saí da propaganda porque eu fugi do algoritmo e da inteligência artificial. Tem um pouco de verdade nisso, mas não foi por isso, não. Eu acho que a única maneira decente de a gente trabalhar é que se o cliente entender que se você tem as mídias, se você tem as plataformas digitais, essa possibilidade de você avaliar qual é a melhor peça, não deixar só a inteligência artificial definir, você criar 20 coisas diferentes, 20 coisas completamente criativas, malucas e desassociadas de pesquisa. Criar pela criação o macaco como é treinador, fazer coisas loucas, divertidas, engraçadas, profundas, tristes, fazer 10, 20 e colocar todas elas ao mesmo tempo em um determinado grupo e ver qual delas tem maior ressonância e depois espalha para todo mundo. Usar o algoritmo, a inteligência artificial a favor da criatividade, você gerar mais coisas criativas, mais loucas possíveis e você jogar e ver qual pega. Mas eu não acho que é assim que as pessoas estão pensando. Estão pensando em fazer o raciocínio que a Laís falou, sniper, eu quero ter certeza, tenho uma bala, eu tenho um alvo, eu vou acertar com aquela bala, aquilo lá. A chance de você errar é enorme, né? Talvez a gente chegue nisso, né? Se você pensar que em pouco tempo esse ferramental está disponível para todo mundo. Ah, completamente. Então em algum ponto a gente vai ter que achar um outro diferencial que talvez seja esse. você está dizendo, mas eu não vou falar mais, não. Mari, vai para você. Não, pode falar, eu acho que é um papo aberto mesmo, melhor do que eu ficar perguntando. Pode falar, continua. Não, não tenho mais nada para falar. Não, você acabou. Eu vou te falar uma coisa aqui. Você falou do filme do Netflix, eu não vi ainda por uma razão muito clara. Eu estou lendo esse livro aqui, Surveillance Capitalism, que é interessantismo e ela participa do filme também. Então, esse livro foi recomendado por um amigo meu daqui que trabalhou muitos anos no Silicon Valley e esse livro é espetacular e é imperdível para quem quiser entender exatamente o que está acontecendo hoje. Marcelo, vou fazer uma pergunta meio programa de entrevistas, mas é uma curiosidade minha mesmo. Pegando a jornada do herói como estrutura narrativa da sua história, o chamado você já disse qual foi, foi o dia que você falou não estou mais feliz fazendo essa coisa toda aqui. e a jornada do herói tem uma série de steps ali, que a gente sabe, chamada, transição, desafio, abismo, transformação, insight, a reparação e o retorno. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo, como você vê essa jornada terminando, mesmo que seja conceitualmente, onde ela fecha essa jornada do herói? Eu não sei onde ela fecha e ela está em uma fase muito legal que é a fase de uma busca interior muito forte, muito grande. E, de novo, tem uma coisa que sempre fez muito sentido para mim que é a frase que uma vez o meu analista falou para mim há muitos anos atrás que eu falei vem cá, mas faz sentido para você? E eu sempre pergunto sobre qualquer coisa que me acontece na vida, qualquer proposta, qualquer situação e eu faço essa pergunta a mim mesmo se faz sentido para mim naquele momento, aquela coisa dentro da minha vida, se aquilo cabe e se aquilo me provoca em algum momento. E eu tomo uma decisão muito visceralmente de tudo que eu faço. Se mexe no estômago eu deixo durante a noite e no dia seguinte se você está mexendo no estômago é para fazer. Aquilo ali me provoca, tem algum desconforto ali, ali é interessante. Se bate na indiferença eu não faço. Isso é muito fácil de perceber. Se o estômago mexe, ótimo. Se não mexe em diferença. Então, eu estou na fase da minha introspecção, da busca de imagens. Eu gosto, eu sou um cara de imagem, então eu fico lutando para achar uma imagem divertida. Ontem eu estava desenhando aqui e eu comecei a desenhar um quadro novo que eu vou fazer que é meio mexido com o Trump. Eu peguei um cavalo de carrossel e aí o cavalo de carrossel é espetado em uma haste, aí eu coloquei um garotinho sentado com uma espadinha e essa haste ela fura um dragão. É uma coisa meio maluca que eu comecei a desenhar ontem e eu faço muito desenho e quando eu vou desenhando eu vejo algumas coisas dão certo e outras não dão se aquilo são legais ou não. E esse desenho, por exemplo, ontem me pegou. Eu fiquei desenhando ele a noite toda, eu fiquei retrabalhando. Eu acho que isso vai virar um quadro. Então, esses processos que eu falo de novo do pequeno, do criativo, do papel, que me mexem. isso até hoje é assim. Eu não acho que eu poderia hoje voltar para o mercado publicitário para entrar em uma sala de reunião e ficar tentando vender umas coisas e ficar com o cliente e falar vamos ver o consenso, será que a arquitetura da marca hoje permite que a gente faça, vamos chamar o chefe de projetos para ver como... Não tenho mais, isso não me pega mais. Então, eu acho que o retorno para um passado que não existe mais seria muito difícil para mim. Então, eu estou ainda dentro desse momento interior meu, pessoal. E vamos ver quanto tempo vale. Tem a ver com o meu visto aqui nos Estados Unidos também. Então, assim que acabar o meu visto aqui eu vou ter que ir embora mesmo, então não tem jeito. Tem um lado prático que vai empurrar a minha jornada para algum lugar também. Eu queria só deixar, já que é a minha última pergunta mesmo, desculpa, Anselmo, conta só para a gente o que você tem visto, o que você... Alguma coisa, no audiovisual, assim, que você falou caraca, que coisa incrível. para mim, a melhor coisa que eu vi nos últimos tempos foi aquele HBO que você mencionou. O Andy Destroyer. O que é das coisas mais legais. É um pressurdo, né? E ela é legal porque ela foge do estereótipo do certo e errado, do começo, meio e fim, do que é certo, o que é o herói, o que não é o herói, do anti-herói. Ela foge completamente. Você não sabe se gosta ou não gosta da moça, se ela é legal ou não é legal, se o processo dela é certo ou errado. Ali é muito, e é muito bacana, é muito dinâmico, muito bonito. Aquilo ali me pegou bastante. Aquilo é uma das poucas coisas que eu tenho visto ultimamente que realmente me pegou bastante. A outra é esse livro aqui, que eu volto a falar. Esse livro está me pegando bastante. O livro que o Neto me deu, esse For Common Things aqui sobre ironia, é brilhante. É brilhante. É interessantíssimo porque faz a gente questionar muito do processo criativo que a gente tem e da maneira que a gente lida com as pessoas. E da maneira como a gente lida com as causas, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que a gente faz o tempo todo, acha uma piadinha para você se distanciar. Se defender. você não abraçar. E aí parece que abraçar uma causa, abraçar uma paixão, seja ela qual for, parece que é cafona, parece que não é cool. Você tem que ser meio cool demais o tempo todo. Isso no mundo está mudando muito rápido para a gente continuar sendo cool e irônico. Não dá tempo mais. A gente tem que assumir algumas coisas. A gente tem que assumir e assumir a possibilidade de levar porrada. porque a ironia também é uma maneira para a gente se evitar levar porrada. Tem que aprender a apanhar também. Vamos lá, Anselmo. Essa live está ficando cara, viu, Marcelo? Eu já comprei dois livros na Amazon. Para de mostrar livro aí. É que eu ganho comissão. Eu ganho comissão. Aquilo que a Magazine faz aí no Brasil, eu faço com a Amazon. É o seguinte, eu tenho duas perguntas, eu vou abusar um pouco, eu tenho duas perguntas porque vai que é a minha última volta aqui, mas as duas são relacionadas. Quando a gente olha o seu trabalho e a história da OMAP, uma coisa que eu sempre admirei foi a consistência que vocês tinham. Porque a maioria das agências tem ano bom, tem ano ruim, tem uma campanha que dá certo, campanha que dá errado, mas a OMAP sempre teve uma consistência que era incrível. Era ano após ano, tipo, fazendo trabalhos incríveis para Havaianas, para Volkswagen, para vários clientes. Então, assim, a consistência sempre me impressionou. E a minha segunda pergunta, eu queria que você falasse um pouco da consistência, mas eu acho que tem a ver com a minha outra pergunta, que é, eu acho que uma agência feita de pessoas e talentos e qualquer empresa, qualquer empresa, by the way, é feita de pessoas e talentos. E as pessoas da OMAP sempre foram super talentosas, saíram e iam ter cargos de liderança pelo mundo afora ou iam ser diretor. Então, qual que era o seu processo para identificar o talento e para formar esses talentos? Porque uma agência é basicamente pessoas. Então, eu queria que você falasse disso, das pessoas, dos talentos, como que você achava, como que você identificava, como é que você olhava e falava, não, essa pessoa aqui tem talento? Tem uma coisa sobre a consistência. Eu nunca entendi muito, eu nunca me perguntei muito sobre isso na época, porque para mim, para a gente, era uma coisa natural. A gente buscava, para qualquer trabalho, fazer bem feito, fazer um trabalho legal. então, a gente não tinha muita diferença. Tanto que eu lembro que a gente tinha, a gente tinha uma conta chamada Caminhões Volkswagen, que era tratada, talvez fosse tratada em uma agência como uma coisa mais técnica. Não, resolve aí. A gente achava tudo, aquela sensação de novo, tudo vale a pena, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa diferente. Então, a gente conseguia, de certa maneira, ter essa leveza para todos os trabalhos. E a gente tinha nos clientes com essa leveza, falar, isso aqui é legal para caramba. Os caras compravam, muitas vezes compravam e estava certo. Então, a gente mantinha um padrão de comportamento em relação a cada briefing muito igual. A gente não fazia diferença. Então, se a gente fazia, tinha 30 briefings, a gente trabalha os 30 briefings da mesma maneira. Pode ser para caminhão, pode ser para um anúncio de oportunidade, pode ser para campanha de avanhas. Pode ser para peste, pode ser para abenço seguro, não importa o cliente. A gente não viu um cliente mais difícil ou menos difícil. A gente fazia da mesma maneira. Lá na frente, a gente lidava com a dificuldade de vender, de não conseguir passar aquilo para frente ou fazer de outra maneira. Mas a gente tratava sempre igual. E eu acho que essa maneira de tratar o briefing sempre igual acaba gerando uma consistência lá na frente. No output, vira consistência. Então, eu nunca fui consciente disso. Foi fazendo, a gente vai fazendo e todo mundo trabalhava desse mesmo jeito. Sobre talentos, eu via, é lógico, porque eu procurava pessoas que fossem especiais, pessoas que fossem diferentes, pessoas que tivessem uma maneira de trabalhar muito diferente. Muitas vezes, deu certo, muitas vezes não deu certo. Mas eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com pessoas que eu gostasse, que tivesse uma relação bacana. Eu já tive pessoas extremamente talentosas que eu via o portfólio, mas que eu não tinha uma química muito legal, não batia muito na época. Então, eu falei, ah, melhor não. E uma ou duas vezes eu deixei o talento se sobrepor à química, porque é uma indicação, alguém da equipe falou, esse cara é muito importante, não sei o quê, e as coisas não deram certo. Tem um cara que, o mais talentoso que seja, e realmente talentoso, mas não encaixava, não batia, tinha uma outra visão do mundo. E é legal ter outra visão do mundo, ninguém precisa pensar igual. Então, não funcionava muito bem. Mas outra coisa que eu achava que é importantíssima, e isso é uma coisa que me chamou muita atenção, é que eu gostava de trabalhar com os caras mais malucos. Quanto mais maluco, melhor. E eu achava isso mais interessante. Então, eu achava que era mais interessante você empurrar, você segurar o maluco, menos, menos, não, 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 menos, menos, do que ficar empurrando o cara que é legal pra caramba, só legal, entendeu? Então, eu tinha umas relações meio loucas com algumas pessoas na agência que eu adorava, que eu achava divertidíssimo. E eu achava legal ter essas maluquices acontecendo. Às vezes, pegava fogo lá pra alguma coisa que acontecia, mas eu achava isso divertido. Então, eu gostava disso. E eu tenho um prazer enorme de ter trabalhado com gente muito, mas muito, muito, muito boa. Se eu fizer a lista aqui, eu vou ficar louco. O Dedé está aqui assistindo, que eu acabei de saber agora que ele estava aí, o Dedé, o Sofie, o Cassianata, o Lolo. Faz uma lista aí, de gente, o Átila, o Eugênio Morralen, o Peralta. Vou fazer uma lista aqui infinita de pessoas sensacionais que trabalham com a gente, que estão ali. Muitas pessoas estão até hoje, o Marco Sussbacca estão até hoje na agência. Então, é bacana, a gente bacana. E me deixa muito feliz ver eles crescendo, eles fazendo coisas legais pelo mundo afora. eu sinto um certo orgulho ali, pessoal. Legal, obrigado. Marcelo, a gente está se aproximando então do final. Eu queria fazer então uma pergunta, uma pergunta rápida. Tem pergunta do público ou não? Isso, e aí, a gente recebeu várias, mas boa parte já acabou sendo respondida durante a live. Mas eu queria, tem duas aqui relativas à pandemia e o Marcelo Afini pergunta sobre o impacto da pandemia no mercado, se ela vai mudar paradigmas na propaganda e como isso pode acontecer, se isso pode acontecer, como você avalia? Eu não sei o quanto ela pode mudar o paradigma na propaganda, na sua linguagem, na linguagem. Eu não tenho visto propaganda no Brasil, não sei como posso, não posso nem dar uma avaliação do que eu estou vendo, eu não estou vendo. Eu só acho que, talvez, no caso da pandemia, é muito pessoal meu, eu vejo aquilo que eu falei sobre o passado, sobre a necessidade das marcas buscarem causas e serem sérias, elas se tornarem muito sérias no seu discurso, eu acho que a pandemia deveria ser exatamente o inverso disso. Eu acho que a pandemia deveria provocar com que as marcas fossem mais leves. Acho que as pessoas precisam hoje de leveza, não de discursos pesados. Nem de discursos tão pesados quanto aqueles de estamos com você, vamos vencer essa, nem motivacional, eu acho a hora de leveza. Eu acho duas pessoas de máscara só tapeada uma para a outra. Eu acho que é um momento onde as pessoas perdem exatamente o oposto. Então, isso é uma visão muito pessoal minha, não sei se isso está acontecendo ou não, mas eu acho que é hora de ter leveza, é hora de buscar leveza. O que mais? Ah, desculpa, pensei que você estava perguntando para mim. Não, não, aí que mais? Eu acho isso, agora, sobre a maneira como as agências vão interagir no futuro, eu acho que como elas vão trabalhar, isso sim, eu acho que vai ter uma mudança muito grave e muito grande. Não sei exatamente como vai ser, mas eu acho muito difícil as agências voltarem para aquele padrão que elas estavam acostumadas a trabalhar. Aquelas salas, aqueles ambientes fechados, aquelas células fechadas de ar-condicionado, que são verdadeiras incubadoras de vírus, e todo mundo trabalhando junto, aberto, eu acho que isso aí vai ser mais difícil de acontecer, vai ter que se achar uma nova maneira de se redistribuir o trabalho, de trabalhar de uma maneira mais aberta, mais distante. Tá. Então, acho que essa pergunta também é fruto da pandemia, ou seja, algumas coisas boas aconteceram, por conta disso. As pessoas acabaram se deparando novamente com a importância da sua vida pessoal, das suas coisas, do seu tempo, e um dos nossos participantes aqui da live pergunta se priorizar o tempo livre na vida do criativo também vai ser uma chave de mudança para o dia a dia das agências. Eu acho que vai ser muito bom, porque eu acho que se o criativo não está dentro daquele ambiente fechado, de nove da manhã até as onze da noite, ele vai estar muito mais aberto a ter uma série quantidade de influências externas que vão ajudar o trabalho dele. Uma das coisas que me deixava mais louca é você ficar preso dentro de uma agência o tempo todo, criando conteúdos, imagens, não sei o quê, sem ter contato com a vida, sem contato com a rua, sem contato com poder falar com a família, com outras pessoas, etc. Essa falta de repertório que a vida nos dá. Então, eu acho que a pandemia nesse ponto vai abrir muitos horizontes e acho que vai ficar melhor. Talvez a propaganda se torne mais humana e menos discursiva. Menos manifestos e mais vida real. Um saco cheio de manifestos, puta que parede. E, Marcelo, acho que para encerrar eu queria te perguntar, acho que seria importante para a gente ouvir se você consegue estar otimista em relação ao futuro, se você vê luz nesse futuro em todos os sentidos, é o planeta, é a polarização, é as crises sociais, econômicas, enfim, como que você dorme, acorda, você tem bons pensamentos em relação ao futuro da nossa espécie? Eu vou responder isso também de duas maneiras, de curto e longo prazo. De longo prazo, eu sou extremamente otimista, sim, porque eu sempre serei otimista, porque se eu não for otimista, minha vida não faz sentido. Então, eu sou otimista, sim. Eu acho que existe uma série de mudanças que estão acontecendo na sociedade hoje que são mudanças de consciência. Não são mudanças estruturais, necessariamente, são mudanças de consciência que vão se transformar em mudanças estruturais. Vou dar um exemplo muito clássico que aconteceu comigo. No Black Lives Matter, eu tenho uma filha que mora em Los Angeles, casada com um americano. Ela está. Ela é médica, trabalha no hospital, ela é psicóloga em um hospital, trabalha com carentes no Condado de Los Angeles. Ela está trabalhando, ela faz um trabalho de comunidade sobre Black Lives Matter, onde vários brancos se reúnem para discutir com negros sobre a necessidade de você discutir as relações raciais hoje. Isso aí é uma coisa nova. Eu vi ela, uma menina de 30 anos, mas ela está fazendo parte disso, ela está discutindo isso com todo mundo, discutindo isso comigo, é muito legal de ver. E aí, pessoalmente, eu cresci no Brasil nos anos 70, em plena ditadura militar, e o meu currículo de história era um currículo que eu, história, aprendi daquele jeito. eu caio na minha mão o Escravidão, que esse livro acabou de sair no Brasil no ano passado, e você começa a ler a realidade do tráfico de escravos no Brasil versus o que a gente aprende na escola, que é ensinado nas escolas, é ensinado hoje, e você vê o retrato da sociedade brasileira versus aquele livro, e você vê o painel, a fotografia da sociedade brasileira. E quando eu falo a fotografia, eu falo literalmente as cores da fotografia da sociedade brasileira, e você vê que é completamente desconectado. E eu sou parte disso. Eu fiz parte disso, eu cresci dentro dessa indiferença racial que o Brasil sempre viveu. Eu cresci dentro do Gilberto Freire, achando que o Brasil fosse um paraíso da mistura racial. Essa ilusão. Aí você começa a entrar em contrato com a realidade, e essa realidade é muito difícil de ser aceita, é muito difícil de você encarar. Então, eu acho que essas mudanças de consciência vão ser muito importantes para o futuro, tanto do Brasil quanto do mundo todo, aqui nos Estados Unidos também. Então, eu acho que nesse caso eu sou muito otimista. No curto prazo, eu estou profundamente assustado, e o meu curto prazo é dia 3 de novembro, com a eleição do Trump ou não. E vendo o processo eleitoral dos Estados Unidos, e ver a quantidade de desinformação, o nível do discurso político nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, estar nesse nível me deixa profundamente angustiado e quase deprimido. Não é pelo fato do Trump ganhar, é o fato do Trump poder ganhar. O fato do Trump estar na posição que está nos países mais ricos com uma escola como Harvard, como Yale, com uma vida acadêmica espetacular, com a vanguarda da tecnologia mundial, e você ter esse nível de discurso político tão baixo e tão perigoso estar aqui na superfície. E isso se tornar normal, isso se tornar o discurso aceitável. E eu vejo isso, vocês estão aí vivendo a mesma crise, com o Bolsonaro, você é comunista, falou uma coisa, não, você não é com o Bolsonaro, você é comunista. É tão primário isso. E aqui eu ando na rua, ando nas praias, converso com as pessoas, e o que eu ouço me deixa profundamente amagurado. Dá uma tristeza enorme. A relação que as pessoas têm em relação à doença, à pandemia, ao uso de máscaras, ao que está acontecendo, as teorias loucas que a gente ouve e ouço de pessoas que eu gosto, que eu tenho relação, é de uma loucura absurda, é uma crueldade e eu acho que a sociedade nesse ponto está, ao mesmo tempo, discutindo coisas extremamente importantes e regredindo de uma forma brutal. Então, eu estou meio assustado, mas a minha expectativa de curto prazo é 3 de novembro. A de longo prazo eu sou mais otimista. Está ótimo. Todos estamos assim, como você. E, pessoal, mais algum comentário aí dos nossos ilustres entrevistadores? Alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria agradecer só queria agradecer o Marcelo, agradecer o convite, falar para o Marcelo, porque, olha, eu vi um monte de amigos, aqui está o Chester. O Chester está... O Chester, eu não citei o Chester naquela lista maravilhosa, esqueci. Chester, meu amor, meu querido amor do coração. O Chester fica mandando aqui dúvidas que ele tem do regulamento do clube de criação, do anuário e tal, do julgamento, como é que vai ser. Responde para ele com um beijo bem grande meu aqui. Eu não estou vendo o Chester aqui, eu não consigo ver todo mundo aqui, é impressionante, eu sou meio ruim disso aqui. O Dedé, José de Centenário, o Jarrara, o Beré, o Jarrara, o grande Jarrara. Então, eu queria isso, agradecer a todo mundo que participou. E um beijo para você. Obrigado, Neto. Obrigado, Neto. Eu gostaria de agradecer também a todo mundo que participou, o pessoal da OMAP que apareceu aqui, o ex-OMAP, não sei o que, eu agradeço muito. E se eu não citei o nome de vocês, eu peço mil desculpas. Bom, pessoal, então é isso, a gente encerra por aqui. Foi uma noite incrível. Marcelo, muito, muito obrigada por ter estado conosco. E Anselmo, muito, muito obrigada. Mari, querida, Neto. Obrigada pelo convite. Obrigado. Eu espero que a plateia também tenha curtido. Um abração a todos e até quarta-feira que vem. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Um prazer. Agradecer a todos vocês, agradecer muito a audiência de vocês e agradecer a todo mundo que participou, fez perguntas e obrigado a vocês, Anselmo, Mariana, Neto, Laís, Cissa, todo mundo que fez esse negócio acontecer. Foi muito legal pra mim também. Fico mais forte. Obrigado, Marcelo. A gente que te agradece muito, Marcelo. Obrigada. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Marcelo. Tchau, Marcelão. Tchau, tchau.